Olá pessoal, aqui é o Luciano Vendo falando. Eu vou falar para vocês se essa questão das Olimpíadas e do terrorismo aí, o pessoal está falando. Aí tem uns 5, 6 casos aí que ocorreu, que parece tipo um condicionamento para a mente, né? Para se acaso ocorrer mesmo, não está tanto susto, digamos assim, né? Parece algo normal, né? Como está acontecendo na França ali, como está, como aconteceu agora na Turquia, que eu vou estar mais explicado também. Porque antes, antes eu vou falar desses 5 ou 6 casos, depois eu vou colocar ali os links certinhos e as imagens. Uma foi uma relógio-bomba em Manaus e uma relógio-bomba saindo de Santa Catarina para Brasília. Era tipo uma piada, era rojões amarrados com relógio, entende? Tipo desenho animado. E daí teve esses 2 casos. E também daí teve, daí teve o caso aí daquele terrorista que foi preso em Brasília. E a mulher dele, ele anunciou ele que ele estava abrangendo para ser um atentado ao aeroporto de Brasília. E ele é um paquistanês ou argelino, ele foi feita o identificado, ele teve uma mulher, ele teve uma mulher no Paquistão e ele apresentou um documento falso de óbito dela para descassar com essa aqui no Brasil, com essa outra mulher aqui no Brasil, ao qual ela denunciou, ele falasse 6 línguas, diferentemente. E estava, estava exatamente para a Círia, parece que planejando apenas mais esse encontro, né? Para ficar na mente ali como se fosse uma realidade mesmo, né? Mas se não for tudo um teatro, como a gente está falando, o que está acontecendo, né? E daí teve esse caso, é o terceiro, né? Teve a pomba de Santa Catarina do Rio, daí teve a pomba em Manaus, daí teve esse do terrorista. E o outro caso que teve foi esse do professor aí, que agora parece que ele foi expulso do Brasil, né? Esse professor que foi, parece que era terrorista e que estava aqui no Brasil também, que poderia ser uma célula ainda ativa, né? E esses grupos terroristas aí, que a gente fala aí, que na verdade é essa implantação dessa nova horde mundial, a qual, depois eu já vou entrar na questão ali da nova horde mundial, mas para terminar, aqui tem o último caso ainda, fora esses três que citei, né? Tem um quarto caso, fora esses quatro, né? Eu citei a pomba em Manaus, a pomba indo para o Rio de Janeiro, primeiro, o terrorista, o terrorista em Brasília, no aeroporto, e o último professor que foi expulso. E agora o Temer falou aí que o Brasil está preparado para enfrentar o terrorismo. O último não disse que saiu ontem aí, o Temer falando sobre essa situação aí, agora o Brasil está preparado para enfrentar o terrorismo, e muita gente vê o que acontece ali no Rio de Janeiro, né? Aí ele disse que está preparado. Mas até aí, a gente fala, e voltando lá, eu vou passar todos os chatos todos os links para vocês aí. E aí, deixa, não, deixa aí esse em março, pessoal, os links estão todos no Facebook aí, tá bom? E eu, eu queria falar da Turquia ali, porque a gente viu ali, até o menino agora ali, comentou que aqueles, aqueles rebeldes ali, militares, que quiseram tomar o poteiro, eram todos jovens, inexperientes, e parece até que foi só um encontro aí, ou como disse aquele, o crédito lá, baruxo, né? Que está lá, que está lá nos Estados Unidos, que ele falou que também foi, 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 foi apenas um teatro, né? Que não foi os rebeldes mesmo, e agora estão acusando ele, o Edgar Conchaque, que ele volte, né? Com certeza já passei, como eu coloquei ali nos feeds ali, quilicionado, quilicionado, né? Essa quilhotina aí está na volta mundial. Agora imagine, para terminar, agora imagine se se repelar, se estão ali com o chip de identificação, como que eles precisam se repelar, se eles estivessem chipados e monitorados, tá? Ou seja, quando caiu o chip, não vai ter como ter uma revolução contra o sistema, não interessa o quanto o sistema faz por você. Então vamos só, até mais, uma praça aí, praça em março aí. Aqui é a notícia de Manaus, da Pomba, aqui do homem que estava indo ao Rio de Janeiro, de Santa Catarina, é aqui o Timer falando, né? Precisa preparar, sei ontem, essa notícia. E aqui o professor, agora que foi, e foi condenado, né? Precisa na França, estava aqui. E o suspeito terrorismo em Brasília, lá, o que fala seis línguas diferentemente. Aqui, Turquia, né? Não tinha acontecido, assim, essa questão aí, tô. E também falam que a Coque Macoque, né? Essa Constantinople, que é a passagem que torrente médio pra, essa passagem torrente médio pra Europa, né? E aí eu vou colocar pra vocês aqui, colocar pra vocês aqui as últimas notícias. Pra terminar aqui, puxar aqui. E aí, França esteve envolvida na questão do Estado Silâmico, né? Que é um professor. O Estado Silâmico, o problema do achou da taxa no Brasil. A firma chinesa francesa. A PIN confirma, ameaça o redíssimo contra o Brasil. Lopes solitários. Vulneravam o ataque silâmico e tal. Notícias do... A PIN confirma, né? A ameaça do Estado Silâmico no Brasil. E o Estado Silâmico, agora, tem a rede social, né? Só que a gente ficou sabendo aí também. O recrutador de brasileiros, o ensinando ao Brasile. Também tem isso aí, a Cora. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.